A Bíblia diz que o Senhor não vê como o homem vê O homem ele chuca e olha o que está diante dos olhos Mas nós não imaginamos o que ele faz em nossas vidas, não é? Porque o Senhor ele olha e conhece o nosso coração Ele sabe o que está lítimo do seu coração Cuidando de ovelhas e os madrugais O menor é seu leão e luz Pra defender o que era do pai Sem aparência, a voz, a beleza Mas Deus também dizia, Davi Mas ele é o inimigo Ele é o inimigo, ele é o inimigo Ó, meus irmãos tinham mais jeito Ele abriu e tinha essa luta A Bíblia da Bíblia alto E só na cara de ver Qualquer nos olha com aparência, mas ele vai ver A Bíblia diz que o Senhor Qualquer nos olha com aparência, mas ele vai ver Alguém me chamar, meu amor Quando você é meu, me espera aí, amor Dizendo enquanto você não chegar em casa Alguém me chamar, meu amor Sabia da unidade, sabia? E ao entrar recebi a unção E uma força sobrenatural em mim surgiu Alguém me chamar, meu amor Só o seu coração Que mais sempre te viu Ele te viu Já o t 미안fúde para você Ele foi brilhado Já o tasil na Dolores Até o sentimento Já o t � para mim Eu tinha um marido Já o testerol na pele Ele não babá Ele me deu E vai embora Ele me deu E quando ele vê, só pergunta quanto tempo você estudou Pois pra ele não importa, se deixei no outro dom Ele só está, é chorinho, é dele, vai Ele ainda vai no presídio, na roça ou na cidade É só ele, é nossa eternidade Pode se alegrar, pois ele viu você Ele viu você, agora é a sua vez Ele viu você, sem te levantar Ele viu você, sem você dar os outros Ele viu você, sem ninguém te cair Ele viu você, não receba o chão Ele viu você, e os seus lindos A glória exalta o gigante, e receba poder Ele que ove para a nossa vida, e a glória exalta o que ele te conhece Eu tinha tudo pra você nadar Eu tinha tudo pra você esquecer Eu tinha tudo pra você mexer Eu tinha tudo pra você mexer Mas eu sei que ele me viu Ele me viu Enquanto ele vê, eu pergunto a quanto tempo você estudou Quanto pra ele não encoste e mexer no outro Quem escolhe está escolhido é dele o quê? Ele é minha mãe, o presidente da nossa cidade Escolhe o negócio de felicidade Pode se alegrar, mas ele viu você Ele viu você Agora esse meu Deus Ele viu você sem identificar Ele viu você sem você dar dor Ele viu você sem identificar Ele viu você e o seu som Ele viu você e os seus irmãos A dor é salto e cante E esse era o pobre Você limpiu você Você limpiu Quando ninguém mais trabalhando com você Você Quando ninguém mais trabalhando com você Você Ele viu você e o seu irmão 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 Obrigado.